Mais igualdade no mercado de trabalho. Um manual quer divulgar boas práticas em favor de um ambiente de trabalho com menos preconceito de raça e de sexo. A gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo, que tem os detalhes. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. É essa publicação que quer conscientizar os empregadores. Hoje, no Brasil, as mulheres ainda ganham 30% a menos que os homens e mais de 70% se declaram brancas. Sobre esse manual e sobre esse assunto, eu converso agora com a ministra Eleonora Minicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Ministra, o que traz esse manual? Boa noite. Boa noite, é um prazer falar com vocês no NBR. Bem, esse manual é o quarto, ele traz resultados muito importantes da quarta edição do programa para a equidade de gênero e raça do governo federal, liderado pela SPM, em parceria com a CEPIR, a OIT e a ONU Mulheres. O que ele traz aqui? Ele traz resultados que foram implantados pelas empresas públicas, estatais e privadas e monitoradas por um grupo de professores que formam o grupo de apoio e de monitoramento dessas práticas. Por exemplo, mostra que nessas empresas o assédio moral e o assédio sexual não existem mais. Que as discriminações de gênero e raça, que são determinantes, eram determinantes e estruturantes de um processo desigual no mundo do trabalho, não mais existe. As mulheres, mostra que as mulheres ganham 30% a 32% do que ganham os homens. As mulheres são, por mais escolaridade que elas tenham e maior do que a dos homens, elas ocupam menos do que 15% dos cargos de direção nas empresas. E o que nos preocupa não é tanto o acesso dela no mundo do trabalho, é a progressão na carreira, a ascensão e a chegada dessas mulheres aos conselhos das empresas e também a cargos de direção. Outro dado que nos mostra que é preocupante é que muito mais do que a metade das mulheres que estão no mercado de trabalho são brancas. Isso significa que as mulheres não brancas, negras, indígenas, elas não só não tiveram acesso a esses mercados de trabalho, mas também a escolaridade delas é muito menor por causa do acesso ao ensino. Então elas, além de serem pobres, elas estão fora do mercado de trabalho. Isso é muito preocupante. Ministra, e o que o governo tem feito para promover essa igualdade racial e entre gêneros? O governo federal tem feito, por meio da SPM, a implementação e consolidação desse programa. Esse programa é um dos carros-chefes da nossa Secretaria de Política para as Mulheres, é um dos carros-chefes da política pública federal para eliminar as discriminações de gênero e raça no mundo do trabalho. Perfeito. Ministra Eleonora Minicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, muito obrigada pela entrevista. Lembrando que esse manual vai ser distribuído para várias empresas, cerca de 3 mil exemplares vão ser distribuídos, e ele também vai estar disponível na internet, no endereço www.spm.gov.br. Renata. Renata. Renata.